E aí pessoal, seja bem-vindo! Esse é o vídeo aqui do 6º Forró no Sítio dos Moreiras na organização aí de Amaro Lemos, João Lemos, Romel Ribeiro e Euder Malone. O Forró no Sítio dos Moreiras é uma festa de véspera da Missa do Vaqueiro do Jacó. Ou seja, no sábado, sempre à tarde, tem o Forró no Sítio dos Moreiras, Morelândia e Pernambuco. Sempre bem organizado, esse ano contou aí com a presença de Lucas Gordinho fazendo aquele forró e também o Tony Monteiro trazendo aí o melhor repertório aí de Alcimar Monteiro. Então quero deixar um agradecimento a todo o pessoal de Morelândia, a todo o pessoal aí que estava presente nessa festa, o pessoal aí de outros estados também estava se fazendo presente nesse evento e agradecer o convite para o canal Valne Santos estar registrando esse momento aí. Se você não for inscrito aqui no canal Valne Santos, inscreva-se e compartilhe os vídeos aí. E se gostou do vídeo, deixa aquele joinha, que a gente agradece demais. E se você não for inscrito aqui no canal Valne Santos, inscreva-se e compartilhe os vídeos aí. E se você não for inscrito aqui no canal Valne Santos, inscreva-se e compartilhe os vídeos aí. E se você não for inscrito aqui no canal Valne Santos, inscreva-se e compartilhe os vídeos aí. E se você não for inscrito aqui no canal? E se você não for inscrito também no canal Valne Santos, inscreva-se e inscreva-se e 없이 o Gêuisten inteiro. elves, inscreva-se e compartilhe o количество da banda Com pursu. Correndo pelo céu Ipiaê, Ipiaê, Ipiaê Ipiaê, Ipiaê, Ipiaê Seguindo para o além E você vai ficar com aquele sorriso decente E a gente não vai assim Alô meu povo, presta atenção no recado Sou figueireiro brasileiro, nas festas de apartação E junto com vocês eu vou, vivendo e levando essa emoção Seja nas festas de gado, nas festas de apartação Vai deixada, cavalgada, odeia o orião, certamente estou lá Para narrar e chamar do gado, viver e me apaixonar Por uma morena bonita, noira do cabelão Sou louco, deitas e avenidas, nas quebradas do sertão Quando o brear passa para a vela da BR E a gente pensava que a carreta Atravesei o Brasil todo, o chão do Mané Copó Não sou louco, não sou louco Mas o ok, me acrescento os cabelos E vivendo com o meu cobró Alô genino do gado, vai ligar o rato do caralho Alô genino do gado, vamos se derrubar aqui É show papai O sanfoneiro disse que eu não vou apresentar Não sei se está presente não, não sei se está presente não Eles todos vêm assim, eles não sei aonde Esse cabelo começou a tocar aonde Está com o sermeio E aí A CIDADE NO BRASIL